A mamãe vai se apaixonar, gente. Uma roupa da Milady. Já vou apresentar, mas deixa eu falar com a Ivani. Tudo bem, Ivani? Tudo e você, Rui? Tudo jóia. Sempre elegante. Pra começar, já adorei seu look. É um macacão? Isso. É um macacão. Super confortável. Bem confortável, uma linha alfaiataria, com pressponto, bem moderno. Cara de piracicaba. Tá fresquinha e tá elegante, gente. Porque as roupas aqui, de repente você vê aquela apresentadora de telejornal. A mamãe fica olhando e fala, nossa, como ela é chique. A mamãe vai ficar igual, gente, que as roupas estão aqui. Elas vestem roupas da Milady, gente. Isso que é legal. Vamos começar? Calça alfaiataria. Isso. Nós temos toda a linha de alfaiataria. Olha que chique. As calças. Calça com pressponto. As listras, né? Que estão super em alta. Pretinho básico. Pretinho básico de sempre. A risca de giz desconstruída, que ela fica um pouco mais moderninha. A diferença que faz a diferença. Isso. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora do look. Isso. Bolso faca. Isso. Bolso faca, com botõezinhos, né? A perna mais reta. Então fica super bonito. Essa azul aqui tá muito elegante. Isso. Essa é uma calça estilo clochá, né? Mais curtinha. Então a mulher pode usar com uma rasteirinha, algo mais baixo. Mas também com um saltinho que fica super bonito. Essa consultoria é por conta da Milady, gente. Olha as camisas. É a camisa, né? Isso. São as camisas pra poder compor look aí com as calças. Ficam muito bonitas. Olha que linda. Diferente, né? O corte. Isso. Todo esse é transpassado. Então valoriza o decote. Fica um colo bonito. Legal. O detalhe nos botões. As estampas, que também estão bem bonitas. Tudo aí nas tendências. Olha que cor. Isso. Esses são os castanhos terrosos, né? Que tá super em alta agora. As camisas com botões. São mais tradicionais. Tem de tudo um pouco. Olha. Essas mais moderninhas, com estilo gravatinha. Olha que legal. E que peça leve, né? Isso. Os tecidos são todos mais leves. Tem caimento. Não são tecidos que amassam. Então é pra ficar bonita e confortável. Tecnologia e elegância. Me, lady, gente. Eu tô falando. Ah, a parte de vestidos. Isso. Na mesma linha de alfaiataria, a gente também tem os vestidos. Tá? Com manguinha. Olha. Olha o detalhe. Esse tem um tecido estampado embaixo. Então fica super bonito. É bem o estilo apresentador do telejornal mesmo. Esse tá lindo. Ele tem um detalhe. Que chique, né? Isso. Tem esse detalhe embaixo. No plissado. É um pretinho básico. Mas é um pretinho básico muito moderno. Olha que bonito. Com o seu colar. Ficou elegante, né? Isso. Dá um destaque, né? Dá um destaque. Isso. Os colares também a gente tem. Os acessórios. Tá? Pra compor aí os looks. Tudo aqui com a gente. Olha. Mulher elegante, gente. Milady. As roupas. Você pode ver, gente. Dos telejornais. A mulher tá chique. Você fala assim. Nossa, que caimento. E tal. Tem aqui. Você viu as calças? Parece alfaiataria, gente. Aquele corte impecável. Bolso faca. Você viu esse vestido? Olha o detalhe, gente. Olha que chique. Você vai sobressair. Vai ser a executiva, a mulher bonita. E o endereço é muito fácil. É Nauférez? Isso. Nauférez José Caetano. A gente fica aqui na esquina com a Ipiranga. O número é 1484. E nós também estamos nas redes sociais, tá? Milady Boutique Modas. Vocês nos encontram lá. E o telefone é 98268-7376. E essa consultoria, gente, ela é muito chique. A Ivani vai te dar toda a assessoria. E olha, gente, aqui você tem opções. E, homem, você pode vir aqui à vontade. Você não precisa entender nada de roupa, nada de acessório, nada de nada. Vem aqui que você vai acertar no presente. Eu garanto. Obrigado, viu? De nada. Eu que agradeço. Obrigado.